Antes de chamar o próximo item, informo que foi retirado de pauta o item 24. Item 34. Item 34. Informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Na reunião pública ordinária do dia 26 de agosto de 2014, a diretoria colegiada da ANEL deliberou pela emissão da resolução autorizativa 4.804, que alterou as resoluções autorizativas que aprovaram, respectivamente, os planos de modernização de instalações de interesses sistêmicos para os ciclos 2005, 2008, 2011, 2009, 2012 e 2010 e 2013. E autorizaram as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica a implantar reforços em instalações de transmissão integrantes à rede básica e das demais instalações de transmissão. Em 5 de setembro de 2014, a Companhia Estadual de Geração de Transmissão de Energia Elétrica, C3-EGT, procedeu à interposição de recurso administrativo face à resolução autorizativa 4.804. Em 15 de setembro de 2014, foi sorteado relator para o processo. Em 20 de junho de 2017, a SCT concluiu sua manifestação acerca das alegações da recorrente ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Plínio Pereira, representante da Paredão de Minas Energia S.A. Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Meu nome é Diogo Costa, representando a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, C3-EGT. Achei meio estranho. Primeiro, dá bom dia à diretoria colegiada, a todos presentes. Então, aqui, a C3-EGT entendeu que careceu alguns esclarecimentos face ao pedido de reconsideração e face também à interpretação da SCT dos nossos pleitos. Então, rapidamente, eu vou passar aqui para o primeiro item da contestação, que é a subestação quinta, a setor de 138 KV, cuja resolução 1.700 autorizou a implantar uma adequação no setor de 138 KV. O item 3.g da resolução dizia, adequação do setor de 138 KV para arranjo, barra principal e transferência, uma conexão de transformador, um interligador de barramentos e uma entrada de linha. Dentro de processo de instrução, a CGT já apresentou argumentos informando que esse setor de 138 KV, na verdade, inexistia. Ou seja, não cabia o termo adequação, pois não seriam complementados, acrescentados novos equipamentos, e sim construído um setor totalmente novo. Paralelo ao processo da 1.700, houve o processo da resolução 2040, 2009, onde a CE foi autorizada a implantar novos módulos de 138 KV na mesma subestação. subestação quinta. Nesse processo constava uma conexão de transformador, um interligador de barras e duas entradas de linha, sendo a anterior mais uma nova proveniente de uma solicitação de acesso da distribuidora local. Em 2014, a CGT atrasou a implantação dos reforços e, por fim, em 2014, quando a conclusão dos reforços, juntamente com o ofício onde nós informamos a conclusão dos reforços, nós solicitamos a revogação do escopo da resolução 1.700, reforçando a questão de que não havia possibilidade de se fazer a adequação do setor, uma vez que isso era inexequível, o setor foi feito totalmente novo. O nosso pleito não abordou prazo, nós já fomos, inclusive, multados pelo atraso, então o nosso pleito é, basicamente, reconhecer o escopo e o investimento referente ao que foi realmente realizado. Então, o que se busca é o correto e justo reconhecimento do escopo e dos investimentos. Aqui eu mostro rapidamente o arranjo, onde eu destaco, ali em cima o setor de 230 KV, abaixo 69 KV que existia antes dos reforços, e, ali abaixo, nós temos um transformador 230, 138, da onde sai conectada diretamente uma entrada de linha, ou seja, esse não há um setor de 138 KV, há uma linha conectada diretamente com seccionadores, não havia nem equipamentos disjuntores. E agora, na sequência, onde foi mostrado o que realmente foi construído, ou seja, foi construído um setor totalmente novo. Aí, nessa imagem, já contemplando os reforços posteriores com o segundo transformador e mais uma entrada de linha. Mas, só destacando que foi feito tudo novo, teve que se construir todos os módulos totalmente novos, partindo do zero, inclusive, com a questão do terreno, ampliação, painéis, todos os equipamentos. Então, nosso pedido, considerando que os módulos entraram em operação em 2014, ou seja, após renovações das concessões, e a correta luz da resolução 2040-2009, que os atrasos já foram computados e não são objetos dessa contestação, a gente solicita a revogação da resolução 1.700, sem qualquer impacto, as indenizações de RBC, RBNI, tratadas quanto a renovação das concessões, e a consideração dos investimentos empregados pela resolução 2040-2009, que é uma conexão de transformador, um interligador de barra e duas entradas de linhas completas, conforme foi consolidado pelo MME, sem cálculo prévio de rápido. Na resolução 4804, a ANEL entendeu pelo contrário, revogando a 2040, em favor da 1.700. O nosso pleito é solicitar o inverso do que foi realizado. Outro item diz respeito à subestação Charlau, setor de 23 KV. Foi objeto de uma fiscalização da ANEL, que apontou que nós fomos autorizados em duplicidade a implantar reforços nesse setor. Agora, o nosso entendimento é a respeito desses reforços. A resolução 758, de 2006, retificada pela 1814, de 2009, autorizou a implantar duas entradas de linha, 23 KV, oriundas do par de dite 2007-2009, que, por sua vez, são associadas ao transformador 138-23 KV, e os demais reforços autorizados à época pela resolução 1364, de 2008. Esses reforços contemplaram também, decorrente de uma licitação, onde foi criado um novo setor de 230 KV na subestação Charlau, e ampliou bastante a capacidade no setor de 138 KV. Então, essa ampliação está associada ao aumento de carga do setor de 138 KV da subestação. Por sua vez, a resolução 2040, de 2009, que também autorizou a CEGT a implantar outras duas entradas de linha, 23 KV, são oriundos do PMIS 2008-2011, e estão associados à ampliação do setor de 230 KV a 23 KV, ou seja, a implantação do segundo TR, 230 KV, autorizados pela resolução 21-24, de 2009. Aqui, eu olho isso no diagrama unifilar, como é que era a configuração prévia da subestação, que foi vigente também até 2008. No lado direito, nós temos ali, em vermelho, 230 KV, e em rosa, o setor de 23, ou seja, tem uma transformação de 230 KV, e abaixo temos uma transformação de 138, que é o azul claro, para o rosa, que é o setor de 23 KV. Então, ou seja, havia dois setores de 23 KV, um associado à transformação 230 KV, e outro associado à transformação de 138 KV. Totalizando 13 módulos. Da 758, foram implantadas duas novas entradas de linha, e 23 KV, relacionadas à ampliação de 138 KV, onde nós vemos ali, também foi consequência da implantação do segundo transformador, 138 e 23 KV. E, por último, ali tem os outros dois entradas de linha, associado agora à ampliação do setor de 230 KV, onde ali nós temos dois, já o segundo transformador 230 KV, implantado na subestação Charlau, onde nós temos agora, na configuração final, 17 entradas de linha, com os dois setores, separados, de 23 KV, e com a distribuição de cargas, que foi solicitado inicialmente pela distribuidora. cumpre destacar que esses módulos estão contratados em operação e estão no CCT da distribuidora. Então, os reforços da 2040 foram concluídos em 2016, incluídos no processo de reajuste do último ciclo tarifário de 2015 e 2016, e sendo negados. E nós informamos novamente nesse ciclo tarifário 2017-2018. Hoje existem 17 entradas de linha de 23 KV em operação comercial na subestação. Na última resolução homologatória, constam apenas 15 módulos, ou seja, faltam os dois módulos da resolução 2040 que já foram concluídos. Todos os reforços citados constam no CCT firmado entre a transmissora e a distribuidora local, no caso, a RG SU, que na época era a SU. Então, o nosso pleito é cancelar essa revogação proposta dos duas entradas de linha referente a 2040, uma vez que não há sentido para revogar itens que já foram concluídos, estão contratados pela distribuidora e estão em efetiva com a operação comercial. Aqui, no final, eu boto o extrato do nosso CCT, onde constam os reforços da 1814 e da 2040, das duas resoluções autorizativas. Muito obrigado pela atenção. Espero que o pleito seja atendido em nome da CGT. Muito obrigado. Obrigado, Diogo Costa, da CGT. Procuradoria. Não houve parecida a procuradoria, mas também não vislumbra uma questão jurídica a ser dirimida. Sendo assim, a procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticada pela diretoria. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela C3-EGT em face à resolução autorizativa 4804-2014, referente aos planos de modernização de instalações de interesses sistêmicos. Inicialmente, reforço que a resolução autorizativa 4804 é um ato resultante da análise de pleitos de diversos concessionários, incluindo a própria C3-EGT, em face às resoluções autorizativas que aprovaram, respectivamente, os PMIs para os ciclos 2005, 2008, 2011, 2009, 2012, 2010 e 2013, e autorizar as concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica a implantar reforços em instalações de transmissão, integrantes da rede básica das demais instalações de transmissão. Nesse sentido, a recorrente busca demonstrar que seriam supostos equívocos presentes na réia em tela para que não estariam de acordo com as manifestações da interessada acerca das subestações SE 5 e SE Charlau. Para a SE 5, a C3-EGT reitera a alegação de que a revogação dos reforços deve ocorrer na resolução autorizativa 1.700 de 2008, artigo 1º, inciso 3, a linha G, e não na resolução autorizativa 2.040 de 2009, pois esses reforços de adequação, e aqui a gente trata da palavra que ele traz na apresentação, sustentação oral também, do setor de 108 KV, são inexequíveis, tendo em vista que este setor é inexistente, conforme detalhado na nota técnica que acompanhou o ofício C3-EGT-14-0032. Novamente, os reforços referentes à subestação 5ª na resolução de 2040, apesar de terem sido conduzidos via plano de modernização das instalações de interesse sistêmico, estão aderentes à realidade sistêmica. Contemplando a construção de novos módulos, devendo estes ser adevida e integralmente considerados. A meu ver, tais argumentos já foram devidamente tratados na nota técnica original do processo, a 221 de 2014, a qual transcrevo os parágrafos nº 36 e 39. Esclarecemos que o nível de tensão, essa nota técnica é da SRT. A SCT olhou o processo agora, a original era a SRT. Esclarecemos que o nível de tensão, a 38 KV existe, o que permite a utilização do termo adequação do setor, mesmo se tratando de novos módulos. Assim, o disposto na linha G do inciso 3, do artigo 1º da Resolução 1.700, de 2008, transcritos em A, B e C do parágrafo 33, refere-se na realidade à implantação de módulos completos entre 138 KV de conexão de transformador, de entrada de linha e de interligações de barro. Trata-se, portanto, do mesmo comando dado pela Resolução 2040, de 2009, que, além destes, autoriza mais uma entrada de linha em 108 KV. Aí, aqui a gente volta no tempo, essa nota técnica é de 2014. Ademais, destaca-se que a revogação de um ou de outro ato tem implicações diferentes no que se refere à fiscalização pela ANEL, e eventual aplicação de penalidade por algum atraso ou descumprimento, já que a Resolução 1.700, de 2008, antecede em aproximadamente oito meses a Resolução 2040. A revogação de uma ou outra resolução também produz efeitos diferentes na receita final da transmissora, já que há diferença nos valores de RAP e resultantes de cada ato, em decorrência de alterações realizadas no Banco de Preços da ANEL, atualizadas, realizadas por meio de síndice econômico, eventual mudança de critério, etc., ocorridas desde o ano de 2008. Por último, entendemos que não se justifica a manifestação somente após transcurridos seis anos de sua emissão, sendo que tais escarcelecimentos poderiam ter sido obtidos previamente à emissão da segunda resolução. Portanto, concluímos pela necessidade de alteração da Resolução Autorizativa 2040, excluindo-se três dos quatro reforços que constam na tabela. A C3EGT no anexo 1, o que se refere à substação quinta, o modo de entrada de linha 138KV, o modo de entregador de barro de 138, e o modo de conexão transformador 138KV no TR-230-138. Então, aqui, embora a C3EGT diga que o pleito não diz respeito ao prazo, inclusive que já foi fiscalizado, me parece que a ANEL tem uma obrigação, até de ofício, de manter coerência de atos. Então, a fiscalização é com base nas resoluções vigentes, para o prazo e para a remuneração. E essa argumentação de que, na verdade, a 2040 era mais completa e mais adequada, e a 1700 não, ela tem sido trazida e refutada pela ANEL desde o início. Inclusive, agora, na manifestação da SCT, já outra superintendência, também, por meio de memorando, confirma esse mesmo entendimento. Eu confesso que não é muito a minha área de competência. Então, se a diretoria tiver alguma dúvida, a gente pode pedir que a SCT se manifeste. Mas, me parece que, pelos autos, o problema foi trazido e foi devidamente afastado, de maneira expressa, nos atos que motivaram as decisões da ANEL. Já para a subestação Charlau, a C3EGT defende que a interpretação do relatório de fiscalização da superintendência, de fiscalização de serviço de eletricidade, de que houve sobreposição das resoluções autorizativas 758-2040, está equivocado, pois, de fato, estão autorizados 4 e 9 entradas em linha de 130 KV na subestação. Diferentemente do alegado pelo interessado, entendo que o posicionamento técnico fundamentado, memorando 1165 da SCFE, do qual transcrevo trechos das páginas 3 e 4 do relatório de fiscalização, número 162, que o integra, deu tratamento adequado ao caso. Então, em relação à constatação, duas verificações em loco, nas constatações, a subestação Charlau. A obra contida na resolução de 2040, com identificação ID de 2040-19, instalar dois módulos de entrada de linha do 23KV para ESSU, já havia sido contemplada pela resolução 1814, com as seguintes identificações, ID 1814-232, 1 EL 23KV para distribuição, e ID 1814-273, 1 EL 23KV para distribuição, caracterizando que a mesma obra foi autorizada duas vezes em resoluções autorizativas distintas. Para a obra ID 2040-1937, substituição de 48 TCs de 23KV, substituição de 48 TCs de 23KV, foi constatada a substituição de 45 e não de 48. Os três TCs a menos seriam de disjuntor de interligação de barra, mas esse não necessita de TCs, portanto, foi autorizado pela resolução 2040, uma obra com três TCs a mais do que o necessário. Assim, sua nota técnica nº 221-SRT, também lá em 2014, o fato já foi tratado, então, da decisão original, concluiu que, em função das constatações da fiscalização da ANEL, a resolução 2040 deveria passar pelas seguintes alterações, excluir as instalações de dois módulos de entrada, da linha do 23KV, alterar de 48 para 45 o número de TCs de 138KV, a serem instalados no circuito geral 138. Finalmente, memorando 141-2017 da SCT, assinala que a informação trazida pela C3E-GT de que consta no 11º termo aditivo do contrato de conexão do sistema de transmissão CCT nº 9908-114-2001, assinado entre a C3E-GT e a SSU, no qual consta a instalação de dois módulos de entrada de linha 23KV para a SSU para permitir a transferência de carga, não configura a mudança do ponto de conexão. Reforça a SCT que a leitura do restante do termo aditivo indicado esclarece que a transferência de carga se deve à abertura do barramento de 23KV com o objetivo de limitação do nível de curto-circuito. Isso é a transferência de carga, avisa o equilíbrio das cargas entre as seções de barramento, resultantes da abertura de barramento. Então, diante do exposto, que consta no processo 48500-000-201-2010-82, 48500-00-22-14-2012-58, 48500-0023-65-2016-51, 48500-0024-76-2030-01, 48500-0067-66-2010-73, e, finalmente, 48500-0033-665-2008-33, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração de Transmissão de Energia Elétrica, C3-EGT, em face da resolução autorizativa 4804, referente ao plano de modernização de instalações de estresse sistêmico, para no mérito negar o provimento, eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria interdecidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEGT, em face da resolução autorizativa 4804, de 2014, referente aos planos de modernização de instalações de estresse sistêmico, PEMIS, para no mérito negar o provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item.